Apesar de fazer bilhões de dólares por ano, o mercado de filmes de super-heróis ainda engatinha, ainda tem muito terreno para descobrir o que dá para fazer, o que funciona e o que não funciona. É tudo muito novo. A Marvel encontrou um caminho que tem funcionado muito bem e tem sim seus méritos, e a Fox mostrou que dá para explorar novos caminhos com Logan e Deadpool. Mas pera, se Deadpool é aclamado por ser um filme de super-heróis adulto, Watchmen já era há 10 anos com direito a um nu frontal masculino. E se Logan foi sombrio e corajoso para matar seu personagem principal, é bom lembrar que Rochá manda abraços. Watchmen, o filme, acabou de completar 10 anos desde seu lançamento e ainda continua muito à frente do seu tempo. Apesar de ser uma adaptação de quadrinhos, eu não considero sendo um filme de super-heróis, assim como a própria revista de quadrinhos de Watchmen não é exatamente uma revista em quadrinhos, é uma novela gráfica. É bom lembrar que a graphic novel faz parte da lista dos 100 maiores romances do século passado criado pela revista Time. Neste vídeo eu vou tentar desvincular o filme dos quadrinhos, até porque falar sobre os quadrinhos criados por Alan Moore e David Gibbons rende facilmente um vídeo especial aqui no canal. Deixe nos comentários o que você acha de eu fazer esse vídeo especial sobre a graphic novel Watchmen. A história de Watchmen desde o lançamento da graphic novel era considerada inadaptável para o cinema e para colocar as coisas num contexto eu preciso voltar um pouco antes do lançamento do filme em 2009. Em 1986, assim que os quadrinhos viraram um fenômeno de vendas, os produtores Laurence Gordon e Joel Silvia compraram os direitos de Watchmen para o cinema e a idéia deles era colocar Arnold Schwarzenegger no papel de Doutor Manhattan. Quando foram em busca de um diretor, o primeiro nome que surgiu foi o do genial e visionário Terry Gillian. Gillian decidiu então ir trocar uma idéia com um bem genial e excêntrico Alan Moore para trabalhar mais perto do criador da obra. Acontece que tudo o que Moore fez foi desencorajar Gillian, disse que o filme nunca poderia ficar bom e que o mais inteligente seria ele desistir do projeto. Gillian não desistiu, o roteiro foi escrito, reescrito, ficou gigante e no final o projeto afundou por falta de dinheiro, sem contar que os produtores passaram a acreditar que o filme funcionaria melhor como uma minissérie com 5 horas. O enredo criado por Terry Gillian era tão bizarro que o título do filme poderia se chamar A Invasão da Lula Gigante. O Doutor Manhattan voltaria no tempo para evitar que ele mesmo fosse criado e quando tudo estivesse resolvido os heróis se descobririam como personagens de quadrinhos. No início dos anos 2000 os produtores resolveram tentar de novo com o roteiro escrito por David Heiter, roteirista do primeiro filme dos X-Men, que acabou se tornando base para o filme de 2009. A produção passou da Fox para Warner, depois para Paramount, vários diretores foram cogitados e o projeto parou na mão de Paul Greengrass, da franquia Born. A idéia de Greengrass era adaptar os eventos de 1985 para os dias atuais e os nomes de Ron Perlman como comediante, Joaquim Phoenix como coruja, Hilary Swank como silk Spectre e Judy Lockham Ozymandias estabeleciam o início do projeto. A Paramount anunciou oficialmente o filme para 2006, mas as coisas desandaram, o dinheiro sumiu e os direitos voltaram para Warner. Zack Snyder, um jovem diretor de videoclipes que tinha chamado a atenção por causa de Madrugada dos Mortos, passou a ser cogitado para a direção e foi oficializado imediatamente após o sucesso mundial do seu segundo filme, Trezentos, outro ótimo exemplo de boa adaptação dos quadrinhos para o cinema. Assim Zack Snyder garantiu duas coisas, um grande orçamento e uma adaptação de quadrinhos com classificação adulta. Alex Tse trabalhou o roteiro de David Heiter e entregou um filme equilibrado, trabalhado com cuidado por Snyder, que prezou tanto os pontos importantes da história como o visual extremamente fiel aos quadrinhos. Nenhum detalhe importante é deixado de lado e a enorme quantidade de personagens e subtramas não incomoda quem assiste, aliás, a gente nem percebe como tem personagem no filme. Sem contar a trilha sonora deliciosa. Mas nem tudo é perfeito. Apesar do ótimo elenco, Malin Ackerman não funciona tão bem como Laurie e eu confesso que nunca comprei Osimandias de Matthew Goode. Watchmen o filme é extremamente fiel a graphic novel com pequenas mudanças para a história funcionar na tela grande, mas tem uma mudança crucial que quase estraga o filme. O final. No final original da graphic novel a ideia de Osimandias é criar um monstro que seria arremessado em Nova York para que o mundo acreditasse que estivéssemos sofrendo um ataque alienígena. E assim todo o planeta se uniria contra uma ameaça externa. Já no filme não existe esse monstro, e o ataque acontece em várias capitais do mundo que sofrem explosões nucleares com a assinatura energética do Doutor Manhattan. Pensa comigo, o Doutor Manhattan é uma invenção dos Estados Unidos e a história se passa em plena Guerra Fria. Por mais que o Doutor Manhattan estivesse se afastando da humanidade, ele ainda representava pro mundo uma arma americana, a arma que venceu a Guerra do Vietnã, a arma que mantinha Richard Nixon no poder. Ou seja, o final alterado faz parecer que os Estados Unidos não conseguem controlar seus próprios agentes e ainda criaram o terrorista mais poderoso de todos os tempos. Não, esse final não funciona e não precisa ser o homem mais inteligente do mundo para perceber que em vez de promover a paz mundial ele apenas pioraria o conflito. Apesar da ideia idiota de mudar o final, ninguém pode dizer que Snyder não captou o espírito da graphic novel. O trabalho meticuloso para retratar os quadrinhos é indiscutível, com direito a uma cuidadosa animação do Cargueiro Negro para acompanhar o enredo. Seria uma jogada fácil tirar o tom malicioso que Alan Moore colocou na graphic novel para desconstruir o gênero super-herói e fazer uma obra mais sombria, mas Snyder decidiu manter esse tom. Enquanto os filmes de super-heróis que saíam na época eram cópias mal feitas dos originais, Watchmen conseguiu replicar o original de maneira quase religiosa. Era o mais próximo que se poderia captar de uma obra original e transformar em um filme comercial. E o problema, como sempre, é a bilheteria. Se o filme não foi o sucesso esperado de público, a gente não pode culpar o diretor. Watchmen fez a maior bilheteria de estreia em 2009 e fechou com 185 milhões de dólares, sendo que custou 130 milhões e essa pequena diferença pode significar um grande fracasso quando medido pelos bolsos dos investidores. Watchmen continua a ser um dos, se não o mais influente, quadrinhos de todos os tempos e durante muito tempo foi considerado um texto sagrado dentro da DC Comics. Mas a falta de criatividade, mais o desespero por lucro e audiência, gerou algumas séries de quadrinhos que eu me recuso a ler, como Before Watchmen e Doomsday Clock. Me recuso. A HBO anunciou no ano passado que vai lançar uma série, agora em 2019, baseada em Watchmen com 10 episódios, sem data de estreia ainda. Não vou ser tão radical com a série quanto eu sou com os quadrinhos, eu vou assisti-la, mas o texto original de Alan Moore vai continuar a ser sagrado para mim e Watchmen, o filme, apesar da terrível opção de mudar o final, ainda é uma das melhores adaptações de quadrinhos para o cinema de todos os tempos. Vem fazer um exercício de criatividade comigo. Vamos imaginar como seria se Watchmen fosse lançado hoje. O que vocês acham? Qual seria o tamanho que esse filme ganharia em 2019? Deixe sua opinião e pensamentos nos comentários. Eu acho que esse é um assunto que pode ir bem além deste vídeo. Tchau. Tchau.